Oi, gente, aqui é o Mb, serão muito bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, no vídeo de hoje estamos aqui pra mais um episódio da nossa belíssima série Minecraft Férias. Estou aqui junto com o Pedro. E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro. Você que é o Sr. Pedro? Não, 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 Pedro Montanari mesmo. Ah, você é o Pedro Montanari? Sim. Aí quando você ficar mais velho, tipo, um vovô, você vai gerar o Sr. Pedro. É, vira o Sr. Pedro. Ah, entendi. E você, você é beijoqueira assim ou você é assim pra viver? Não, mano, eu nunca fui beijar na boca. Não, que todo vídeo seu, sei lá, beijei com o seu quê, piquei com o seu quê, liguei pros contatinhos, peguei, já peguei, não sei... Meu Deus, eu tenho medo de você, velho. Galera, é o seguinte, mano, essa série é muito férias porque sai quase todos os dias. Sai segunda, quarta e sexta no meu canal e terça, quinta e domingo no canal do Pedro. Então pra você acompanhar, tipo, vai rolar durante o mês de férias. A gente vai jogar aqui nesse modo Vanilla do Minecraft. Se você não conhece o canal do Pedro, se inscreve que tá aí na descrição. E também, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva também, porque tem vídeo todos os dias às 14 horas, beleza? Caraca aí, bebê, todo dia, mano. Todo dia, mano, todo dia, você acredita? Parabéns, mano. Eu faço três por dia, então eu nem ligo muito pra você. Eu tô morrendo, velho. Ah! Ah, desculpa, pensei que você tava morrendo de fome, é uma coisa. Deixa eu te dar tipi em você. Pronto. Tipi, molde. Pronto. Bebê, a gente precisava fazer cama, né, velho? Não, mano, mas eu não quero fazer uma cama, não. Prefiro dormir fora de casa do que dormir numa cama com você. Não, você não vai dormir na cama comigo, né, mano? Ah, mas tem outra cama? É, duas que vão separadas. Ah, então tudo bem. Mas, Pedro, eu quero fazer uma coisa diferente hoje. O que, bebê? Vem... Caraca, mano, botaram madeira na porta. Ah, quem será que foi, né? Né? Quem será que foi? Mas, enfim. Olha o que você quer fazer, Perry. Eu quero muito explorar essa ravina. Porque, galera, se você não sabe, no vídeo que saiu no canal do Pedro, ontem, 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 a gente encontrou essa ravina aqui. Quer ver, Pedro? Hum, deixa eu ver. Sabe que ravina é essa? Que ravina? É a ravina misteriosa. Ré? Sim. Ih, galera, a gente encontrou a esmeralda, velho. A esmeralda aqui é, mano, é muito preciosa. Então, a gente tem que ir atrás de mais, tá ligado? A gente tem que ir atrás de mais. Você morreu? Estão batendo um zumbi aqui sozinho. Você tá com um problema aí? Mano, fica na sua. Só que, Pedro, olha o que eu vi por aqui. O quê? Vem cá, vem cá, vem cá. Vou te mostrar, cara. Isso. Esmeralda. Sim, tem mais esmeralda. Eu falei, essa é a ravina misteriosa das esmeraldas, Pedro. Não, mãe. Tô, bebê, pega ela aí. Não! Pedro. Você não fez isso. Eu tô vivo. Mas é a esmeralda, não! Nossa, matei a esmeralda. Sim, velho. Caraca, não foi culpa minha, foi o Creeper, mano. Você vai ser amaldiçoado? Sério? É, você não vai. Pai do que eu já tô na minha vida? É sério, mano. A lenda da esmeralda. Meu Deus. Aqui diamante, aqui diamante. Diamante! Pedro! Viu como Deus é bom? Tô vendo, mano. Ele tira um, tira três. Aqui mais! Sabe o que é meu? Mentira! Diamante, velho. Sete dima. Sete diamantes. A esmeralda é zica, filho. Eu tô falando, mano. Ali mais! Diamante? Juro! Moleque, tamo rico, Pedro. Eu falei, mano. Sempre soube que a avião é misteriosa. Tem mais esmeralda ali também. Cadê, diamante? Aqui. Mano, eu tô falando, velho. Essa avião é misteriosa, é a mais chave de todos os tempos. Você vai ficar me jogando na lava? Não. É isso que você vai fazer? É isso que você quer fazer com seus amigos? Para, Pedro! Morra, queimada. Nossa... Mano, a gente pegou nove dimas já, velho. Nove dimas? Mano! Tô caindo na lava. Tá. Não, agora foi você, filho. Você pode pegar esmeralda, cara? Porque é assim, mano. Você tem que pegar esmeralda pra pegar diamante. Mano, fica no seu respeito a minha favela. Você pode me emprestar picareta? Porque eu quero minerar um... Não! Por favor. Por favor. Nada vem de graça. Tem que batalhar pelos seus sonhos. Dá, dá o picaretorinho, por favor. Não, não vou dar essa. Por favor, Pedro! Não, velho. Minere. Mas a sorte tá vindo com você. Eu quero um pouco de sorte, velho. A sorte é minha, não é sua? Pedro. Não. Dá a picareta? Não, velho. Tá, o que você quer em troca? Não! Pega lá. Você não... Mano, você é muito... Eu espero que você tenha outra. Eu realmente espero, viu? Tenho, viu? Tenho que gravar, calma. Mentira que você não tem outra. Não. Por que você jogou na lama, velho? Porque eu tenho deficiência. Meu Deus do céu. Tá ficando, viu? Tem que ensinar você a fazer os itens, né, mano? Deixa eu ver. Ah, tá derretendo o iron. Agora tem que esperar o iron derreter pra fazer outra. É. Porque a mula do Sir Peter... Parou, 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 parou! Seu otário! Não! Dá pra ficar fazendo isso? Não, parei. Acho bom, viu? Para, Pedro! Tome lá toda, velho. Já fiz a minha picareta. Tchau. Ah, mano, para, Pedro. Agora ele... Ah, mano. Olha esse moleque, velho. Joguei essa na lava. Mano. Ah, não! 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 Tá, galera. Deixa eu pegar aqui, então. O que foi? Põe lá em cima. O que tem? Mais esmeralda! Ah, tô... Ô, Pedro, eu tô falando, mano. Escuta o que eu tô falando, mano. Essa é a raveira misteriosa das esmeraldas, velho. Eu sou sortudo demais. Que sortudo, mano? Eu tô falando, velho. Você não confia. Eu tô indo pegar... Ai, meu Deus, que perigo. Pedro, você tem que acreditar mais nas minhas histórias, mano. Minhas histórias são reais. Perigo que eu tô aqui, velho. Pronto, peguei. Tá. Pronto. Aqui tem mais, aqui tem mais, aqui tem mais. Tô falando. O que eu tô tirando aqui, bebê? Ih, achei outra. Eu falei... Pedro. Dá uma licença, por favor. Por favor, mano. Pega esmeralda aí, mano. Eu vou pegar. Eu só preciso de uma pick or eggs. Eu já tenho, já. Pronto, fiz. Tá rica, hein, bebê? Tô em caça. Pedro, a gente já tem três esmeraldas, é isso? Aham. E nove dias. Queria quatro, né? Nossa, tem muito mob aqui, Pedro. Eu tô falando. Cuidado, viu? Pedro, a gente tá rico, velho. Logo no primeiro episódio. Tô falando, essas férias vão dar bom, velho. Não, essas férias tem que dar muito bom. Essas férias vai dar bom. A gente só vai... Nossa, morri. A gente só vai ter coisa boa aqui no Mine, velho. Mano. Vem, Vivi. Vamos mineirar bastante. Galera, deixa muito like pra série continuar, mano. E na vida real também, né? Pelo amor de Deus, que só tem série top agora nas férias no meu e no seu canal. É? Né? Para de me matar, Pedro. Por favor. Mano, tem um... Se te mataram, eu fui te ajudar. É um bicho? Mano. Tá, calma aí, galera. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa. Eu tô sentindo que aquele lá tem mais alguma coisa. Para, Pedro. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Vai ser eu. Você roubou meus dimas. Calma aí. Ah, quase que eu perdi a hora de ficar aí, tá, Pedro? Você acredita? Você acredita? Você acredita? Calma aí. Eu bem que o MC Kevin podia me seguir, né? Mas eu sou o maior fã dele. Você é fã do MC Kevin? Você é fã do Kevin? Fã do Kevin é uma coisa. Kevin é outra. Né? Que o Kevin é, tipo, já é íntimo, tá ligado? Aí eu chamo de Kevin. Kevin é o outro funkeiro. Kevin é o outro. Para, Pedro. Mano, meu Deus. Nossa. Mano, você escorregou de novo, Vivi. Para com isso. Eu não tô escorregando. É você que tá me julgando. Foi sem querer, foi sem querer, eu juro. Eu juro que foi sem querer. Foi sim, né? Nossa. Ó o pezinho, ó o pezinho, ó o pezinho. Ah, mano. Tchau, sir. Para. Para você. Você que tá querendo me tampar. Você tá me pôs nos outros? Eu não tô fazendo nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos que pra cá tem mais coisa. Tem certeza. Para, Pedro. Eu escorregou de novo. Calma, eu tô sentindo. Aqui não tem mais nada. Mano, essa é a ravina mais incrível que eu já vi na minha vida, velho. Né? Nove dimas, só uma ravina. Dei mais. Tô falando que tem mais, confia em mim. Ah, a gente voltou pro início, Pedro. Não diga. A gente voltou. Não diga. Juro. Como que a gente conseguiu fazer isso, velho? A gente é místico. A gente é místico. Tá, eu quero pegar o ouro também, Pedro. Para de discriminar os ouros. Não, eu quero achar a Dima, filho. Dima só. Ó, lápis azul é bom, né, mano? Aqui pra encantar item. É, lápis azul é sempre bom. Aqui a gente tem que fazer a nossa sala do encantamento. Ô, mano, eu não quero fazer simplesmente uma sala do encantamento. Eu quero fazer o tempo do encantamento. Asal do encantamento. Asal do encantamento. Ai, quase que eu joguei em picareta. Ó, eu peguei todos os ouros que você tinha deixado pra trás aqui. Obrigada, viu, mano? Bom, eu já peguei todos os minérios que eu tinha que pegar. Vou voltar pra casa, bebê. Tchau. Vou voltar pra casa? Vou. Já vai descansar, mano? Já cansou? Já. Tá bom, mano. Tá bom, então. Então eu vou te acompanhar, tá, senhor? Ah, você não lembrou de ir à casa agora. É... Eu também não. Ferrou. Ferrou-se, Pedro. Ferrou-se, Pedro. Ferrou muito, pera. Ferrou. Ferrou, Pedro. Meu Deus, ferrou, ferrou, ferrou. Tô tentando achar. Calma. Tá. É do outro lado. Tá. Eu vou só, então, terminar de pegar as coisas aqui. Tô sentindo... Ó, Pedro. Tudo bom? Tá. Mano, ajuda a achar. Eu tô tentando. Me ajuda a achar, bebê. Para de me empurrar. Não estou lhe empurrando. Lhe empurrando? Mano, cadê a porcaria da casa? Juro que não sei, velho. Juro. Tem uma pipa. Tem uma pipa. Bom. Achei, achei. Achou, achou, achou. Boa, Peter. Tá, eu tô indo, eu tô indo então pra casa também. Porque, mano, eu tenho que finalizar esse vídeo, né? Só que eu tenho que finalizar lá em casa. É, então. Eu já achei. Ficou do ATP. Tá. Pronto. Galera, é o seguinte, mano. Vamos... Oxe, quem tá tepulhando? Esqueleto? Esqueleto? Ai. Corre, bebê. A fuga. A fuga. A fuga. Corre. A fuga do esqueleto. A fuga do esqueleto. Nossa, desculpa, velho. Galera, enfim, mano. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mete o dedo no like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Porque tem vídeo todos os dias às 14 horas. E o próximo episódio sai amanhã no canal do Pedro. Então, fiquem ligados, beleza? É isso aí. Um beijão pra todos vocês. E falow. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau. Tchau.